Oi, gente, eu sou a Juiz, que é pra mais um vídeo, pessoal. Eu estou aqui, em um lobby, junto com a minha irmã. E aí, gente, tudo bem com vocês? Porém, não é um lobby comum. A cada 5 segundos, coisas estranhas acontecem nesse lobby. Tá muito estranho. Eu tô toda colorida, essa parte eu gostei, né? Mas eu também tô sem braço. Eu tô gigante e minha visão tava coisada. Eu não sei como eu vou passar gigante. Eu também não. Ai, zoom. Vou começar. Ah, não, zoom não. Caí, porque tava de zoom, gente, eu não. Caí também, porque o pulo tá muito alto. E o desafio é passar, né? Sim, o desafio é passar. Ai. Passar com essas coisas escritas. Ah, não, eu tava quase passando. Só que, se eu não me engano, esse negocinho que eu passei... Não! É, pra ficar lento. Ah. Ai, não acredito, gente. Eu já caí de novo. Ah, não, minha visão. Sua visão? Uhum. Ah. Aí, pronto. Olha isso, que estranho, ó. Gente, o que é isso? Gente, já deixei muitos likes e o quê? Oi. E o quê? E se inscreva no canal. Ativa o sininho e dá as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Siga ela no Roblox e eu tô presa. Olha isso, eu não tenho perna. E eu não gosto nem pra passar, porque tá zoom. Ó, vamos lá. Olha o zoom que tá. Pronto, tô passando, hein. Ai, que pulo, hein. Ai, agora eu também... Eu tô verde. Tá verde? Oi. Eu tô... Eu já tava verde? Não! Zoom de novo? Por que zoom? Eu não sei o que tá mudando aqui. Socorro. Nossa, caiu. Mas eu tô passando. Não! Não! Na última bola, não, gente. Eu não acredito. Eu acho que eu já passei daí. Nossa, que raiva! É, já passei. Eu tenho um fininho. Estou brava! O que é isso? Ai, minha visão. Brava e chorando. Hashtag nunca fui triste. Tô lenta agora, vai dar pra passar. É normal. Nunca fui triste, gente. Socorro! Eu correndo. Eu correndo é tudo. No fim. Ixi. Ah, é. Checkpoint. Eu tô... Olha como eu tô grandinha. Consegui, consegui, consegui! Tô passando sem ver. Agora eu tô... Minha visão. Eu tô... Eu consegui passar. O que que eu faço com a visão? Não sei. Ai! Gigante. Gigante? Você tá gigante? Eu nunca fiquei gigante. Eu tô. Tô enorme. Ela é gigante, ela. É. Caraca, olha isso! O quê? Consegui dar zoom? Não. Olha isso. Deu zoom! Olha isso. Meu Deus do céu. Como assim, gente? Se vocês conseguissem ver a minha tela, vocês iam chorar por mim. Ah, eu queria avisar um negocinho, tá, gente? Ai, avisa. Avisa, 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 avisa. Eu tentei fazer uma live hoje. Só que não deu muito certo e a gente já tá resolvendo isso. Tá bom? Então é isso. Tudo bem. Minha mãe ainda tá lá no fininho, gente. Eu tô mesmo. Meu Deus. Eu tô muito rápida. Quase comprei um negócio de 400 e poucos a boca. Olha! Tô num VR Box. Cai. Ô, louco, gente. VR Box. Canguru. Canguru? Uh, uh, uh. Tô num, tô num, tô num. Não, olha aí. Gente, eu tô azul. Amarelo. Nossa, tô colorida, na verdade. Que legal. E eu tô com isso aqui que não sai nunca. Ah, morri. Verdade. Morreu. Morri. Ah, não, gente. Por que você morreu? Zoom. Por que que eu sempre caio, hein? Esse jogo tá me roubando. E eu? Porque eu sempre ganho zoom. Eu não quero zoom. Nem eu. Vamos xingar esse jogo, hein? Ah, meu Deus. Que que céu, gente. Tá me estressando. Não, olha isso. Não se estressa, não. Tô chorando aqui. Cara, eu gostei de passar com zoom. Olha isso. Que legal. Mas agora eu caí. É legal. Me empurraram. Eu tava quietinho. Me empurraram. Você tava quieta? Tava paradinho. Não aceito isso. Quem empurrou você? Um tal de Aya. Pera que eu vou atrás do Aya. O que que é? Olha, eu passei. Não, não. Olha eu. Aya? É, Aya. Não é Ava, não? Sei lá o que é. É Ava. Ah, tá. Eu achei que era Aya. O Ava, eu vou te caçar, hein? Fica esperto. Eita. Socorro! Socorro! Nossa senhora, gente. Nossa mesmo. Que isso, Jogo. Por favor, vamos facilitar aí as coisas pra gente. Então. Você sabe que eu não tenho um QI muito alto, né, Jogo? Então, por favor. Que legal. Facilita, Jogo. Meu Deus do céu. Gente. Fire Stick. Ah, não. Vision Man. Ah, pelo menos você já tá indo à frente. Eu tô aqui atrás, hein? Mas eu morri. Morreu, mas vai viver de novo. Cabeça grande. Uh, gostei. Mas não dá pra passar. Eu estou aqui atrás, por quê? Eu não peguei checkpoint. Acreditem ou não. Meu Deus do céu. Não peguei checkpoint e é isso. Parabéns. Sou um noob. Você é? Aham. Ai, que lindo. Oi, noob. Oi, gato. Tem o whatsapp. Meu Deus do céu. Gente, eu sou apaixonada por um noob. Eu sou. Oi, noob. Tem o whatsapp. Oi, 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 oi. É o noob, né? Uhum. Zoom. Passar de zoom não é muito bom. Não, é horrível passar de zoom. Não, de zoom pequeno é bom. Eu gosto. Zoom pequeno? O que que é isso, cara? Você não... É. Não, não existe zoom pequeno. É, sim. Bem diminuído, sabe? Piorou, bem diminuído. Ó, ajuda eu aí. Você viu como que é. É uma coisa minúscula, tá, gente? Queria ver, mas é isso. É. O que que é isso? Ui. Ui. Vamos passear no bosque. Ai, meu Deus. Zoom. Zoom. Aqui, o zoom. Olha o zoom. Ai, passei finalmente. Parabéns. Gente, já tava chorando aqui. Chora não, chora não, chora não. Morre. Não chore. Olha isso como é legal. Eu passo muito melhor do que... Não, eu. É. É assim, né? Uhum. É. É assim. É assim. Tristeza. Azul ou laranja? Como assim? Olha isso. Azul ou laranja? É, azul, óbvio. Azul, óbvio. Hum. É. Olha, pra minha cara. Você acha que eu tenho cara de quem vai escolher laranja? Verde ou vermelho? Vermde. Vermde. É, pra vermelho. Mas eu escolhi verde. Calma aí, gente. Tô frizzing. Verde. É. Rosa ou amarelo? Rosa. Errou. Que coisa, não? Era maior. É, gente, é assim. Uma hora a gente acerta, outra hora a gente erra. E tá tudo bem, entendeu? Errar faz parte. Vermelho ou azul? Virei. Filósofa aqui agora. Vermelho ou azul? Sim. Azul. Ah, eu tô escolhendo as cores que eu gosto. Ó, morri de novo. Quando eu dou essa pausa aí é porque eu morri, sabe? Mas aí vocês relevem aí. Rosa, verde, rosa, verde, rosa, verde, verde. Pergunta mais. Rosa, vermelho ou laranja? Vermelho. Azul ou rosa? Você tem que escolher certo agora. Azul. Ai, você tem que escolher azul, cara. Tenho certeza que vai ser o rosa. Ah, foi azul. Toma. 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 Toma, 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 toma a soca, dona. Só senta, dona. Não sou o que, não sou o que. Não, 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 não. Zoom de novo. Vem um pouco viciada em TikTok. Vai, tudo bem. Zoom novamente. Troca no braço. Eu também. Título do vídeo. Surtamos, choramos e brigamos. Olha no que deu. É incrível. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu tô passando. Passando vergonha, né? É. Brincadeira. Olha isso. Ah, mas agora eu caí. Mas eu amei passar nesse modo. Ô, gente. Meu Deus. A gente conseguiu cumprir o desafio? Acho que sim. Acho que sim. Tá bom. Pra mim já deu. Pra mim já deu nada. Você não passou? Pra mim já deu. Ah. Pra mim já deu, gente. Vou terminar o vídeo aqui, olha. Nossa. Desculpa aí. Vem terminar aqui no começo. Não dá. Volta. Não dá pra voltar. Eu vou voltar. Mas, então, gente. Esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like no canal. Ativar o sininho das notificações. Nenhum vídeo. Me siga no Roblox. Se inscreve no canal. Um beijo. E vai dar ainda na descrição. Um beijo. Um beijo. Tchau. Fui. Tchau, gente.